Olá meus amorecos, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo, né? Tá aqui eu e minha filhinha aqui na varanda aqui de casa porque tá bem fresquinho aqui fora e tá uma luminosidade boa pra falar com vocês. Vamos falar de beleza, gente? Vamos falar que é um vídeo muito pedido aqui pro pessoal. Eu não fiz antes porque eu acho que eu não tenho quantidade, não sei se esse vídeo vai interessar, mas vamos lá, né gente? É o vídeo das minhas máscaras do momento. Eu não tenho grande quantidade, gente, porque eu não faço coleção de máscaras, tá? Eu vou testando algumas e à medida que elas vão acabando eu vou repondo no meu estoque. Ou à medida que eu vou recebendo de alguma empresa pra testar. Não é mesmo? Então vamos lá que eu vou mostrando pra vocês uma a uma e pra que serve, tá bom? Vou falando pra que serve. Vamos lá. Vou começar aqui pelo carro-chefe da minha coleção no momento, pequena, mas eficaz, que é o Amba Profissional Monovit Pro A que é a máscara fortalecedor capilar. Gente, essa máscara eu recebi da Amba Cosmetics, tá? De uma representante da Amba Cosmetics, tá? Ela é a Monovit Pro A. Ela é uma máscara fortalecedora que ajuda no crescimento. Ela tem essa embalagem linda que lembra um elixir, né? Lembra um xarope, aqueles remédios antigos, né, gente? E a tampinha é dourada e ela vem escrita aqui, ó, uso profissional. Ela tem 500 gramas, eu já usei bastante, eu devo estar quase chegando na metade dela, tá? Porque eu tô usando ela, gente, 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana, tá? Porque eu tô fazendo um tratamento com ela e dia 21 eu vou trazer o resultado aqui pra vocês. Já posso adiantar que tá crescendo, sim, a linha, mas como o vídeo é de máscara, então eu tô mostrando só a máscara. Ela é uma máscara que tem ginkgo piloba, aloe vera, óleo de castanha do Pará, alecrim e queratina. Ela é bem cheirosa, ela tem um cheirinho de erva, tá, gente? Ela é branquinha. A mamãe já usou muito pra fazer hidratação. É, uso sempre, gente. Ela é branquinha, mas é meio molenga, tá? Mas ela é super eficaz, ó. Molenguinha. Ela é uma máscara, assim, consistência não densa, tá? Mas ela, sabe, o cabelo chupa a máscara e faz um super efeito nos fios, deixa o cabelo muito bonito. Fora que ajuda no crescimento, né, gente? Fortalecimento é a melhor coisa que tem. Agora vamos à segunda máscara aqui que eu tenho pra falar, que eu tinha recebido duas, é a da Daily Care, da Rosa Azul Cosméticos, tá? Eu recebi um kit com dois produtos desse, mais shampoo e condicionador. Já acabou todos os produtos, só ficou essa daqui, porque essa daqui é de reconstrução, né, gente? É uma máscara de reconstrutora, de alto impacto, antioxidante, anti-age, tá? Sistema Spider, complexo nanoreparador para cabelos ultra danificados. Gente, já usei mais da metade dela. E a mamãe já usou no meu cabelo todo conjunto, né, mamãe? Já. Então eu já usei mais da metade dela. Ela é daquelas máscaras, tá? Eu vou pegar aqui um pedacinho perto da tampa, só pra mostrar pra vocês, ó. Daquelas máscaras que tem aquele efeito, ó. Teia, tá? Muito boa a máscara, dá bastante brilho aos cabelos. O efeito reparador dela é excelente, tá? E eu super recomendo aí essa máscara, tá bom? O cheirinho também é bem gostoso. E a terceira máscara que eu vou mostrar aqui pra vocês é a Moroccanoil, tá? Moroccanoil. Moroccanoil. De hidratação, tá? O hydration. Essa daqui é uma máscara importada de Israel, que é vendida nos Estados Unidos e também no Brasil, em vários lugares. Eu recebi ela de presente da minha cunhada, que fez uma viagem aos Estados Unidos, pra Holanda, né? E fez umas compras lá. E eu amei. Eu recebi no Natal. Como ela é uma máscara bem densa, tá, gente? Ela é uma máscara de hidratação para cabelos médios a grossos. Como o meu cabelo não é muito fino, nem é grosso, mas ele é um cabelo... Eu acho que considero o fio do meu cabelo um fio médio, tá? O meu cabelo é doce, né, mamãe? Não, é fino também, filha. Ah. É... Eu... Ele, assim, ele restaura a elasticidade da hidratação profunda e condicionamento. Então, ele é um creme excelente, tá, gente? Tem essa tampa, assim, marronzinha. E ela é verdinha. Por dentro, ela tem essa tampinha aqui de segurança por dentro. Um cheirinho maravilhoso. Olha, gente, eu usei pouca quantidade, porque ela rende muito, muito, muito. E eu já usei, né, mamãe? Olha, e uma colherzinha dela, como ela é muito grossa... Vou pegar aqui também, perto da tampinha, pra não enfiar o dedo no creme. Como ela é muito grossa, ela lembra até uma manteiga, tá, gente? Ela rende pra caramba. Então, assim, apesar dela ser uma máscara bem cara, eu não sei o preço dessa máscara, porque foi um presente, ela é uma máscara que rende bastante. Então, se você estiver disposto, disposta ou disposto a investir, uma máscara cara, mas tá com medo, essa é uma máscara que realmente é muito boa, tá bom? Então, tá, recomendo, super recomendo. Agora, essa daqui é uma máscara matizadora, gente, do grupo Iker Kera Fios, nova Kera Fios, do grupo, da marca, né, Iker Kera Fios. É uma máscara matizadora, já fiz resenha dela aqui no canal, tá? Eu usei umas duas vezes só. Ainda tenho dela, gente, porque ela intensifica bem a cor. O efeito é bem prolongado, tá, gente? Ela é uma máscara Matize True Colors, é uma máscara matizadora Black, efeito grafite, tem proteínas e olhos vegetais, intensifica e prolonga a cor, tem PH4 e tem filtro solar, tem 300ml, tá? Ah, e a máscara Marroca Noia, não falei quantos ml tem, 500ml, tá? Essa daqui, gente, é uma máscara que deixa um efeito muito bonito nos cabelos pretos, tá? Um efeito grafite, um efeito acinzentado nos cabelos pretos, muito bonito, gente, tá super aprovada. E é uma máscara também bastante cheirosa, mas quando você for usá-la, você tem que usar ela com luvas, tá? Porque ela mancha a mão como se fosse um tonalizante, como se fosse uma titula, tá? Ela mancha mesmo, porque ela dá realmente uma tonalizada aí nos fios, e que deixa bem tensa a cor do seu preto. Eu não usei ela hoje, gente, a máscara que eu tô usando hoje foi essa daqui, olha. Hoje eu fiz reconstrução. Eu até coloquei uma tampinha de queratina líquida e usei essa daqui, tá? Então, continuando, vamos botar pra cá, acho que a gente já falou, né, filha? Agora uma canechon, gente, uma canechon nutritiva, uma máscara de nutrição, tá? Que promete hidratação e força, que é a canechon açaí, gente. Essa é uma máscara campeã aqui no canal, né, gente? Todo mundo me conhece, sabe que eu amo canechon. Eu não abro mão de ter canechon no meu arsenal de beleza, né, gente? Custa apenas R$6,00 aqui perto de onde eu moro. Que é a mamãe! Um potão desse de 1kg, né, gente? É 1kg de produto. Eu amo, amo, amo canechon. Que é a mamãe! Eu uso como condicionador, eu uso como creme de hidratação, eu uso como hidratação rápida de chuveiro, eu uso pós-enê, enfim, gente, eu passo uma festa com isso daqui, tá? A mamãe comprou duas... A mamãe comprou duas pra poder a gente dividir. Pra gente dividir essa minha, a outra é dela. É, mas a gente divide tudo. Em casa não tem isso. Todos usam tudo. Gente, tá no pinzinho, já vai já já pro nosso sacola de acabados. Mas eu amo, gente. É uma máscara que... Ai, gente, passando barulho aqui, ó. É uma máscara que nutre profundamente os fios de cabelos ressecados e enfraquecidos. Proporciona hidratação, emoliência e excelente brilho. Gente, tá super aprovado. É um custo-benefício maravilhoso. Pra você aí que tá precisando fazer uma nutrição e não quer investir, não quer ou não pode investir no produto caro, Esse é o produto, tá, gente? Canechon. Canechon é sem erro, tá bom? Canechon é certeza de produto bom e barato. Tá legal? Vamos lá pra segunda canechon. Que eu tenho que no momento só tô com duas canechons. Tá, essa aqui também já tá acabando. Vocês podem ver que eu uso bastante. Essa aqui é um creme capilar também nutritivo. Eu também já usei. Com extratos de chá verde e menta. Nutrição, leveza e brilho. É low pool, tá, gente? Canechon low pool. Tem um quilo também, paguei o mesmo preço. Ela é desenvolvida para as adeptas do low pool. Não que eu ligue pra isso, tá, gente? Mas eu gostei dos ativos. Ela não tem silicone para menos, né? Petrolatos, para qualquer coisa por aí que eu não ligo pra isso. Mas tudo bem. Pra quem é adepta dessa técnica, né? Ela é liberada, tá, gente? Totalmente liberada. Agora ela tem extrato de chá verde e menta, que hidrata os cabelos sem agredir. Eu adoro o efeito que ela dá no cabelo. O brilho. E o raiz do cabelo, gente, sente fresquinho, sabe? Você acaba de lavar o cabelo e sente um frescor nos fios, tá bom? Adoro. Olha só, tá acabando também. Já passou da metade. Já tá do meio pro final. E eu amo. Agora, a Cane Show é aquela máscara, né, gente? Que se você virar, cai. Opa, já quase caiu. Mas eu não ligo pra isso, tá, gente? Tem gente que questiona isso, mas eu não ligo mesmo. Porque apesar dela ser assim, ter essa consistência líquida, você passa os fios... Sabe? É muito boa a máscara. Super recomendada aqui as máscaras da Cane Show. E a última máscara que eu tenho aqui no momento é a Keraforme. Keraforme. Da Skaf, tá, gente? Essa daqui eu comprei na Semana da Beleza Guanabara no ano passado, tá? De 2016. Eu já usei, né, mamãe? É uma máscara repositora de massa, tá? Para cabelos quimicamente tratados e extremamente danificados. Com a tecnologia Luminatrix System. Reposição de massa capilar com hidratação profunda. Cabelos muito mais resistentes, saudáveis e brilhantes. 0% amido, alta consistência. 1kg. Eu já usei. Tá, gente? Ela não escorre. Essa máscara aqui é super grossa. Por isso que eu tô com ela desde o ano passado. Ela também rende super. Já tá do meio pro fim, ó. Mas é uma máscara que rende super. Essa aqui você pode virar que não cai de jeito nenhum, tá? Ó. Não cai. Super. Pode até balançar que não cai. A vira, balança, não cai. É aquela máscara bem grossona mesmo. Com cheirinho maravilhoso. Eu também não uso ela muito, assim. Eu comecei usando ela muito. Três vezes na semana. Eu já usei, né, mamãe? Mas eu achei que ela pesou no cabelo se usar muito. Porque ela hidrata super. Então não tem necessidade de estar usando assim com muita frequência. Durante as hidratações. Eu vou usando ela alternando, né? Com os outros produtos que eu venho mostrando aqui. Bom, que eu tenho no momento. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? De ter visto quais são as máscaras que eu tenho usado no momento, né? Em mim e na minha filhinha. Que olha o cabelinho dela também, como é bem tratado, como é bonito, né, gente? E vamos que vamos. Aqui não tem cabeleleiro. A cabeleleira sou eu, né? E eu quero desejar aí um bom final de domingo pra todo mundo. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye, bye. . . . Obrigado.